Copa 12 de Novembro Santo Antônio é contente de participar do torneio de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro. E talvez uma coisa que vamos ver sejam lá, mas eu acho que é a honestlyção da Tepteves. Para o futuro, existe uma lideração da Tepteves para o futuro. Eu tenho orgulho da Tepteves, mas eu tenho orgulho de participar da Copa 12 de Novembro, porque a realização da Tpeves é a chance, eu agradeço. Na Copa 12 de Novembro, eu sempre a expressa talento de jovens zigot Entretanto, o clube FC DIT, o jogador Fonseca, sente apreciado pela competição da Copa 12 de Novembro. A Copa 12 de Novembro é muito especial para a Copa 12 de Novembro, porque a Copa 12 de Novembro é muito especial para a Copa 12 de Novembro. Do Irmãi, Clube FC Caetana contra o NTL FC, Noaz Marca contra o Clube FC Coração e o Estádio Municipal de Ilha. Amanda Magno, Clementino Maia, Rato Reportagem.